E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTurbo, terei mais um vídeo para vocês Hoje é mais um vídeo de batalhas de Beyblade da série oficial contra a alternativa Hoje vamos de Doom Sizer D2, oficial da Hasbro Contra sua versão alternativa da Tornado Jiro Combat Será uma batalha de 5 pontos, seguindo as regras aqui do canal Que é, ganhou por resistência 1 ponto, jogou adversário para fora do campo 1 ponto Buster finish 2 pontos e se der empate 1 ponto para cada Vou mostrar aqui o combo de cada uma, vamos lá Começando aqui com a oficial da Hasbro, com a sua recolor aqui vinho Ela vem com o combo Force Aqui de Disque E sua ponta Jag Enquanto sua versão alternativa aqui da Tornado Jiro Combat Vem com 4, ou 4 né E sua ponta Iron Quem será que vai vencer? A versão oficial da Hasbro Ou a sua versão alternativa pode nos surpreender? Então chega de conversa e vamos para a batalha! Tornado Jiro Combat Tornado Jiro Combat Tornado Jiro Combat E 마지막 Tornado Jiroasto Tornado Jiro Combat Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Final de batalha. Vitória da Doom Sizer D2 Oficial. Uma batalha bem legal. Diga de passagem. Com vários Buster Finishes duplos. A nossa versão alternativa. Até tentou. Mas no final. A versão oficial ganhou de 5 a 2. Talvez seja pela ponta. A ponta Iron. A nossa versão alternativa aqui. Teve um momento que deixou ela bastante estável. E com pouca estamina. Então facilitou para o lado da oficial. Mas a batalha foi bem acirrada. Com vários Busters. Que deu um bastante trabalho de editar. Mas foi bem legal. Mas no final. A oficial ganhou. Então é isso pessoal. Se gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima.